Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim finalmente gravar um Get Ready With Me Na verdade eu já gravei né E graças a Deus eu não estava atrasada Eu comecei a me arrumar umas 500 mil horas antes E aí deu tempo de eu gravar pra vocês Eu tô indo agora, nesse certo momento Antes que meu namorado me mate Pra uma balada aqui em Naraquara E vai tocar Gabe, que é um dos meus DJs preferidos Do meu namorado também Então vai ser muito massa, eu tô super empolgada E aí eu fiz uma make bem bafa assim E gravei meu look pra vocês verem como eu vou Eu espero que vocês gostem desse vídeo Então vamos começar Eu vou preparar minha pálpebra com o corretivo Esse é o Estúdio Finish da MAC Que tá sendo o meu preferido E eu faço isso porque a sombra vai pigmentar mais E já deixa a cor da pálpebra toda uniformizada E aí pra ficar mais fácil de esfumar Eu sempre passo um pó Eu selo o corretivo com pó Esse é translúcido, mas pode ser qualquer pó Pode ser clarinho, tanto faz E eu vou fazer toda a maquiagem com essa paleta da Pauta pra Feminices Eu vou pegar a cor Fantine E vou preparar minha pálpebra Tanto no cantinho externo Quanto todo o côncavo Gente, esse Get Ready não é um tutorial dessa maquiagem Porque essa make não fui eu quem criei Eu me inspirei Eu vi ela no canal da Amanda Pastor Eu vou deixar o canal aí pra vocês verem Eu aprendo muito com as maquiagens dela E essa maquiagem foi ela que criou E eu achei tão linda que eu quis reproduzir no meu olho Pra ver se ia ficar bom esse formato e tal Então se vocês quiserem aprender a maquiagem passo a passo certinha Vão lá no canal dela que tem lá tudo explicadinho O segredo é esfumar bem Aplicar mais pressão onde você quer que a cor fique mais forte E menos pressão quando vai chegando perto da sobrancelha E tudo que eu fizer num olho eu vou fazer no outro, tá gente? E aí eu vou pegar a sombra marrom da paleta que é a Velma E vou passar por cima desse marrom clarinho que a gente usou Pra fazer essa transição de cores pra ficar bem bonito O segredo é esse que eu falei pra vocês Então eu aplico dando batidinhas no cantinho externo E aí depois eu vou trazer pro côncavo essa sombra Com movimentos mais suaves Sempre esfumando com movimentos de vai e vem Movimentos circulares Nessa maquiagem como o formato é mais comprido Eu vou deixar ela mais comprida Eu tô indo bem pro cantinho externo, vocês viram? E aí eu vou usar a sombra mais clarinha da paleta A Evita pra iluminar a sobrancelha E eu vou fazer isso nos dois olhos, óbvio E aí eu vou voltar com a sombra Fantine pra dar uma esfumada E fazer a transição entre a sobrancelha e o olho Eu vou usar o Paint Pot da MAC Pra fazer um semi-cut crease Eu vou pegar um pincel de detalhe menorzinho E vou recortar essa maquiagem até o meio do olho Porque depois eu vou passar por cima outra sombra E isso faz com que fique bem mais pigmentado E a maquiagem fica nesse formato semi-cut crease Que eu acho lindo E o Paint Pot, gente, ele seca rapidinho Então é legal você dar batidinha ali Entre o canto externo e o semi-cut crease Pra já esfumar e não ficar marcado Ops, olha a besteira que eu fiz de me sujar Aí eu vou vir com a sombra Evita Que é aquela douradinha E vou selar todo esse Paint Pot cremoso Pra deixar a maquiagem nesse tom douradinho Essa sombra não dá pra ver tanto no vídeo Mas ela tem uma cintilância E aí eu vou esfumar entre a sombra Evita e o marrom Com a sombra Fantini Que é aquele marrom mais claro E vou fazer um delineado com o Fluidline Fazia tempo que eu não usava delineador em gel E eu acho bem fácil Mas eu ainda tenho que me acostumar de novo E o Fluidline da MAC é muito bom Ele é muito fácil de trabalhar, gente É bom pra quem é iniciante Eu gosto bastante E eu não vou fazer delineado gatinho Porque depois eu vou esfumar o delineado Com uma sombra preta Então o final do delineado não vai aparecer E aí eu vou pegar uma sombra preta opaca E vou começar a esfumar no formato diagonal Eu adoro esse formato diagonal Mas se você quiser Pode usar o formato de esfumado que você quiser O segredo é pegar um pincel bem fofinho pra esfumar Esse é um pincel de esfumado que eu tenho Só que ele é menorzinho Então eu adoro pra fazer esse tipo de coisa E esfumando com movimentos vai e vem Conforme você quiser Você vai adicionando mais ou menos cor O segredo é não deixar marcado Tá vendo que eu passei um bom tempo esfumando É que eu acelerei o vídeo, né? E ó Depois eu venho com o pincel lápis Pra deixar a cor mais intensa E aí eu vou esfumar de novo Com o primeiro marrom Pra deixar tudo bem esfumadinho Pro preto não ficar marcado E vou fazendo isso Vou adicionando cor e esfumando Adicionando cor e esfumando Até eu achar que tá bom E aí eu vou vir com a cor Evita Iluminar o cantinho interno E vou vir com esse pigmento, gente É maravilhoso Eu vou molhar o pincel Pra o pigmento ficar mais concentrado E ele é muito lindo Pena que no vídeo não dá pra ver tanto assim Mas ele deixa uns brilhos dourados assim Super bonito Eu acho que dá todo um diferencial na maquiagem E aí eu vou passar o pretinho Nos cílios inferiores Bem acima da raiz dos cílios, tá gente? Pra ficar bem marcadinho Bem dramática a maquiagem E aí eu venho com um lápis preto Pra passar dentro do olho também Se você tem o olho muito pequeno Passa um lápis bege Porque daí ele aumenta o olhar E eu gosto de passar o lápis Nos cílios superiores também E esfumo todo esse lápis Com a sombra Velma, né? E agora eu vou recortar a maquiagem Deixar ela recortada Naquele formato Mais puxadinho no canto externo Então é legal fazer isso Com demaquilante e cotonete E com muita paciência, tá gente? Pra não errar nessa hora E não cagar na maquiagem E colar os cílios postiços Gente, eu amo os cílios postiços Eu sempre colo Porque meus cílios são muito pequenininhos E muito retos Então assim, faz muita diferença E depois eu retoco O delineado Só pra cola dos cílios não ficar aparente Ou pra dar qualquer retoque E passar rímel Não precisa passar muito Eu só passo pra juntar Os cílios postiços com os cílios naturais E esse rímel é maravilhoso Sério E aí, vamos pra pele Com o The Pore Fessional Pra fechar todos os poros Pra deixar a pele mais matificada E eu vou usar a base Vita Lumiará Que é a minha base favorita De todos os tempos Assim, da Chanel Ela é uma base super luminosa Então é o jeito que eu gosto Eu gosto de acabamento luminoso Só que ela é super cara Então eu só uso assim Muito raramente Normalmente quando eu vou sair Pra noite Pra situações mais especiais Nunca que eu vou usar ela no dia a dia Só que assim, gente O acabamento dessa base, cara É maravilhoso É um acabamento que eu considero perfeito Ela não tem uma cobertura super alta Ela é uma cobertura de baixa pra média Só que ela cobre Ela tem um efeito ótico muito bom E ela cobre tudo que precisa ser coberto Sabe, assim E mesmo assim É, dá aquele efeito de nascer assim Sabe, aquele efeito natural Que é o efeito que eu gosto Eu não gosto de base muito carregada Até porque eu não tenho tantas imperfeições na pele Pra cobrir Eu acho que tudo depende Do tanto de coisa que você quer cobrir no rosto Se você não tem tantas imperfeições Eu não acho necessário Usar aquela base super pesada Pra ficar aquele acabamento super pesado Mas também eu acho que varia muito de gosto E é importante trazer a base pro pescoço Tá, gente De corretivo Eu vou usar o Studio Finish Porque é o meu corretivo Que tem maior cobertura Eu tô viciada nele Na verdade eu só tô usando ele Quando eu quero cobrir assim Mais as olheiras e tal E eu passei com um pincel dessa vez Pra já recortar a maquiagem E dar o acabamento ali no cantinho externo E aí eu vou vim com o corretivo da Nars Porque ele é bem mais claro que o meu rosto Pra dar uma iluminada Então eu vou fazer aquele V Pra iluminar o rosto E espalhar com esse pincel Que é Duo Fiber Que eu acho ele muito bom É da MAC Muito bom pra espalhar, gente E aí eu vou fazer isso também No nariz, no queixo e na testa Só que bem de leve Tem que tomar cuidado Porque esse corretivo da Nars Ele tem um acabamento super pesado Então não precisa aplicar muito Pra fazer isso É só aplicar um pouquinho E esfumar Que ele já rende pra caramba Rende muito E fica muito lindo o efeito E aí eu vou finalizar com um pó Esse é o Mineralize Skin Finish da MAC Que é o meu pó preferido Porque ele é super natural Ele é super leve Ele não adiciona cor Ele só matifica um pouco a pele E corrigi as sobrancelhas Óbvio Isso é uma coisa que eu não fazia antes Há muito tempo atrás Quando eu comecei a me maquiar Eu não corrigi as minhas sobrancelhas Porque eu achava que ficava estranha Mas, gente Vai por mim quando eu falo que Dá muita diferença na maquiagem Vocês vão ver Quando eu tiver corrigido É outra coisa E eu prefiro corrigir com sombra Porque eu acho que fica mais natural Eu acho que fica mais bonito O resultado final Detalhe pro Rafa, né Que chegou Eu vou ter que ficar esperando eu acabar Mas eu juro que eu não demorei tanto E aí eu uso esse Brow Set Que é um gel transparente Só pra deixar a sobrancelha no lugar mesmo E rímel nos cílios inferiores Eu gosto de passar depois Que eu já passei o corretivo Pra não borrar e tal Então eu prefiro passar nessa etapa E aí eu vou fazer o contorno Com o Harmony A diferença do meu contorno É que eu não faço ele Abaixo do osso aqui Da bochecha Eu faço em cima do osso da bochecha Pra meu rosto não ficar tão magro Eu já fiz um vídeo falando sobre isso Vou deixar no izinho pra vocês Mas eu sempre faço também na testa E no queixo Porque meu rosto é super comprido Então ele dá uma diminuída no comprimento E aí eu vou usar esse blush Que é maravilhoso Ele é um rosadinho Eu acho que rosado combina muito Com quem tem a pele branquinha e tal Eu acho que o efeito fica mais natural E dá muita diferença passar o blush Eu não vivo sem E o iluminador Meu queridinho soft and gentle Eu acho que tá pra nascer Um iluminador mais maravilhoso que esse Eu não sei se em dia vão conseguir superar E eu vou passar essa sombra Nylon da MAC Pra iluminar mais ainda o cantinho interno Porque eu achei que tava faltando Sabe, iluminador E vou usar o lápis Real da MAC Que tá sendo meu favorito Eu já até mostrei no vídeo de favoritos Eu gosto de usar ele, gente Porque ele demora pra sair da boca E ele tem um tom de boca Que pro meu tom de pele Fica perfeito, sabe Então eu uso ele como batom mesmo Vou comprar o batom O Will da MAC Porque daqui a pouco Esse lápis vai acabar De tanto que eu uso Eu uso muito ele Eu uso pro dia a dia Eu uso pra noite Eu uso assim Simplesmente para tudo E é maravilhoso Pra maquiagem durar A balada inteira Eu vou usar o Fix Plus Que é maravilhoso pra isso Deixa a maquiagem linda E dura muito No cabelo, gente Meu cabelo tá curto Então assim Não tem tanto o que fazer Eu só gosto de passar shampoo a seco Porque ele dá um volume, sabe Na raiz Tudo que eu faço pro meu cabelo É pra dar volume Então shampoo a seco Dá bastante volume na raiz Eu gosto de usar Quando eu vou sair assim E eu também gosto de usar Esse pozinho Da Osses Plus Ele é muito bom Ele também dá um volume É como se fosse uma pomada, gente Em pó Então ele deixa o cabelo no lugar Sabe assim Eu gosto bastante Só que tem que aplicar muito pouco Porque senão seu cabelo Fica oleoso Fica com aspecto de sujo mesmo Esse pozinho chama Dust It Justamente por causa disso Ele deixa o cabelo Com um aspecto mais sujinho Mais podrinho, sabe Que é um aspecto que eu amo E aí vamos pro look Finalmente, gente Eu amei esse look Essa calça é aquela Disco Pants Da American Napareal A blusa é da Renner E os acessórios São da Forever 21 Ah, e a minha botinha Ela é da Arezzo Só que faz tempo que eu comprei Então, provavelmente Vocês não vão achar mais Mas é uma coturna normal Gente, então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse Get Ready Finalmente eu trouxe outro Pro canal Eu amava fazer Só que ultimamente Eu vivo atrasada E nunca dá tempo Então, se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece de dar like Pra mim Porque daí eu sei Faço vários outros Começo a me arrumar Mil horas antes Não se esqueça De se inscrever no canal E de me seguir Nas minhas redes sociais Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau